Agora vamos executar o teste conexão de rede. Vamos clicar aqui em repetir o teste para aqueles que não acreditam que minha rede possui 2 mega. Vamos iniciar agora. Vocês podem notar que houve uma mudança, sempre há uma oscilação para mais ou para menos, mas a minha rede atual está com, vamos aproximar, estão podendo ver? Estão, né? Então para os meus vizinhos, fofoqueiros de língua grande, a conexão não está caindo. Temos 12 pessoas na rede. Isso é VELOX. Para alguém que quiser copiar, pode copiar, pode adicionar, faça o que vocês quiserem. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. Vou repetir mais uma vez, hein? Estão vendo? Vou clicar, hein? Cliquei. Mais uma vez. Você pode notar aqui, uma modificação aqui, pode ver aqui, a BPS, a data, a hora, os dados aqui. Conexão atual. Conexão atual. Atual. Taxas de transferência. E agora? E agora? Hein? Vamos fazer uma pausa agora, vamos mostrar para vocês a conexão da minha rede.